Meu Pai, meu Pai, oh meu Pai, oh meu Pai, meu rico Pai. Leve-nos consigo, meu Pai, oh meu Pai, oh meu Paizinho. Meu Pai, meu rico Pai, oh Pai do meu Coração. Meu Pai, oh meu Pai, oh meu Pai, oh meu Paizinho. Você é que nos deixa, meu Pai, meu Pai. Não nos deixa, meu Paizinho. Leve-nos a todos consigo, meu Pai. Você não era costume de estar tão caladinho, meu Pai. E agora não nos fala, meu Paizinho. Olha quem é a sua mais novinha, meu Pai. Que tão mal me deixa, meu Pai. Olha quem é bom consigo, meu Pai. E nos guardar junto no seu caixão, meu Paizinho. Meu Paizinho. Meu Paizinho. Meu Paizinho. Meu Paizinho. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Pai do meu Coração. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.